Terceira lei de Kepler, lei dos períodos. Se eu te perguntasse assim, tem dois planetas, um mais próximo do Sol e um mais afastado, planeta A e planeta B. Pela distância andada pelo planeta B, uma distância bem maior, e se eu perguntasse quem é que demora mais tempo para dar uma volta? Tempo para dar uma volta é o período. Então, tu me diria que, ah, Fábio, ele está andando, ele anda muito mais distância, então eu sei que o período, o B, vai demorar mais tempo. Tá, até aí as pessoas até acertam. Quanto mais longe do Sol, por exemplo, Júpiter está muito mais longe do Sol do que a Terra. Júpiter está muito mais longe do que a Terra. Então, Júpiter, Júpiter tem um período maior. A questão toda é, será que é linear? O que o Kepler viu é que não é nada linear. O período ao quadrado, ou seja, o tempo para dar uma volta ao quadrado, é proporcional ao raio médio ao cubo. Olha que loucura, tem um quadrado e tem um cubo. Raio médio é uma média aritmética entre o raio do periélio e o raio do afélio. Lembrando que o periélio é a distância que o planeta está mais próximo e o afélio é que ele está mais longe. Eu representei nessa figura os planetas no afélio. Mas faz uma média aritmética que tem um raio médio. Isso significa que para todos os planetas ao redor do Sol, o período ao quadrado dividido pelo raio médio ao cubo é uma constante, pessoal. Então, só para vocês terem ideia, se eu botasse raiz quadrada aqui, raiz quadrada aqui, olha só, tem uma manha aí para ti. Porque o período seria proporcional a r na 3 meios, porque raiz quadrada de r ao cubo é 3 meios. Então, o expoente é 1,5. Então, tu vê que a proporção nem é direta, porque direta seria r na 1, e nem é direta quadrática, que seria r ao quadrado. É um meio termo aí. Ou seja, quanto mais distante, mais período. Mas não é linear. Linear, só se fosse r na 1. Mas é r na 1,5. E não é direta quadrática. Tá bom? Então, está aí a lei dos períodos. Um exemplo aqui da terceira lei de Kepler é justamente isso. Olha aqui, vamos pegar a Terra. O raio médio da Terra é uma UA. Eu não sei se tu sabe o que é UA, mas é unidades astronômicas. Uma unidade astronômica é uma distância da Terra até o Sol. Então, por exemplo, pega Júpiter, que está a 5,2 unidades astronômicas. Júpiter está mais ou menos 5 vezes mais distante do que a Terra está. Por exemplo, pega Netuno. Netuno está 30 vezes mais distante do Sol do que a Terra está do Sol. Só para vocês terem um exemplo. E aí, o que tu observa aqui é que é justamente que quanto mais longe está, olha só, em dias, 60.185 dias é Netuno. E Mercúrio, que é o planeta mais próximo, olha ali, ele demora 87 dias, 88 dias para dar uma volta completa ao redor do Sol. E o que eu quero te mostrar é que se eu pegar o raio médio ao cubo e dividir pelo período ao quadrado dá uma constante. Ou se eu pegasse também o período ao quadrado e dividisse pelo raio ao cubo dá uma constante. Isso que é interessante aí da terceira lei de Kepler. Ou seja, se tu sabe que a Terra tem uma unidade astronômica e demora um ano ou 365 dias, tu consegue para os outros planetas descobrir a relação período-distância que eles estão do Sol. Com a terceira lei de Kepler.